A mim era, o que é a mim era? Lá, desculpa! Lá, desculpa! Oh, masi! Uuuuh! Não é isso? Não é? Não é isso? O risco, para não dar a minha cor. o Tio ah 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 hoje aqui um radiante eu tô tranquilo a a hi Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.